E aí, dinheiros do Block Man Go, galera, deixa o like que é muito importante E hoje vamos pegar uma partida muito legal aqui, nenhuma não, né, mano? Várias partidas aqui pra vocês E, cara, tem uma coisa muito engraçada pra contar pra vocês o que aconteceu comigo, véi Tipo assim, sem sentido algum, mano Basicamente, eu já falei no meu Instagram, apareceu um maluco, um hater Meio que, mano, me xingando pra caramba, tio Me xingando e falando que eu sou hack Que eu não sou bom, que a minha habilidade é só com hack Que não sei o que, mano, tá ligado? Eu vou estar deixando a print pra vocês agora aí na tela Só pra vocês terem uma noção do que o cara falou, véi O cara me, tipo, literalmente, ele me chamou de hack porque eu sou bom Tipo, eu não posso ser bom, eu sou hack, tá ligado? Tipo, mano, saca? Tipo, eu fiquei muito sem entender Mas tudo bem, né, mano? É a opinião dele se ele acha que eu uso hack e fazer o que pra ele, né, véi? Eu nem sei se existe hack assim pro Block Man Go Eu sei que existe, mas tipo, por que que eu vou perder tempo, tá ligado? Mano, muito engraçado, cara Tem umas pessoas que partem de tempo com umas coisas muito idiotas, tá ligado? Mas é complicado, véi Eu deixei a print ali, vocês viram Então, mano, que cara maluco, véi Me chamar de hack sem motivo algum, véi Tipo, eu fico um pouco chateado porque Pô, cara, eu jogo isso aqui todo dia 20, 30 partidas por dia Então, tipo, não tem por que ser hack, véi Eu sou bom, eu treino pra isso, tá ligado? Tipo, não é um bagulho que eu jogo pouco Eu jogo bastante, véi Eu treino muito pra isso aqui, galera Então, é basicamente isso, mano Bom, vamos que vamos aí Eu já vou ganhar uma partida rapidão aqui Facinho, tá ligado? Sem dor de cabeça Porque eu sou bom demais na conta, mano E é isso, cara Eu sou bom, não tenho o que falar, véi Não tenho o que falar, véi Ó, sobrou aquele maluco lá em cima Zé que chega Não chegou Calma aí Toma Boa Ah, quase Tá Cara, cara é chato, véi Vai ficar lá em cima, ó O cara vai lá pegar ele lá, véi Então, mano, dá like no vídeo, mano O que você acha dessas pessoas, véi? Que você sabe criticar, tá ligado? Em vez de ele treinar e jogar e ficar bom E tentar me matar Não, ele vai lá no meu Instagram E começa a me xingar, véi Ele é um cara muito louco, né, mano? E ganhamos aqui Mano, rapidinho Top demais Duas camas aqui E oito kills Início aqui, galera Outra partida Vamos aqui, vamos então Cara, deixa o like no vídeo, galera Que eu tô amando jogar Block Man Go, mano Todo dia eu gosto muito de jogar o jogo Inclusive, mano Tipo, além de eu treinar bastante todo dia Eu tô focado, mano Nos itens que tá pra vir, mano Parece que tá pra vir uns itens novos de Halloween Então eu tô muito ansioso pra esses itens, cara Espero que venha logo Tipo, acho que vai ser item de graça Ah, obrigado, mano Obrigado mesmo, tá? Obrigado por tampar a minha cara aqui Mas tá tudo bem, véi Bom, vamos vir aqui, 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 aqui Pronto, guiamos a ponte Tá, o azul tá vindo pra cá E pessoal Eu tenho uma dica muito importante pra vocês, mano Muito, 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 muito Very, very E very important, cara Sim Ô, louco, mano Pra que tratar o pepo assim, véi? Galera, basicamente é um aplicativo chamado Kawai Que ele tá pagando até 100 reais por pessoa Que você convida no aplicativo O Kawai não tem vírus nem nada Ele é simplesmente confiável Totalmente confiável O link do Kawai tá na descrição Faz o download aí com o seu celular iPhone Android, tablet Seja o que for O link na descrição De verdade, galera Não percam o tempo Porque o Kawai é bala, mano Ih, caramba O cara fica me matando toda hora Então, mano, não perca o seu tempo de verdade Baixa o Kawai Link na descrição Pra você conseguir dinheiro E com esse dinheiro você consegue juntar aí com Gcubes, né Consegue comprar Gcubes O mais legal é que você usa meu código de apoiador no Kawai E você já ganha dinheiro, galera Sim, você ganha dinheiro E vai juntando dinheiro Assistindo vídeo todo dia no aplicativo, beleza? Então é isso Se você não entendeu o que é o Kawai Eu vou te explicar agora Esse é o aplicativo Kawai que eu falei pra vocês Basicamente ele tá pagando até 80 reais, mano Por cada amigo convidado E esse aqui já é o meu saldo no aplicativo 380 reais O link do Kawai tá na descrição, cara É só você baixar por esse link e pronto Lembrando, cara, que é por tempo limitado Corre, galera Link do Kawai na descrição Baixa o aplicativo Usa meu código E vê vídeo todo dia Pra você ir juntando dinheiro E comprar os seus Gcubes Tamo junto E bora pro vídeo Bom, fechou Vamos ganhar isso aqui Cara Eu tô até agora de cara Né, cara? Cara Que o maluco me chamou de Literalmente De hack Porque eu sou bom num jogo Tipo Eu não posso ser bom num jogo, fio Não posso, né? Não posso Ah, você tá de sacaneio Ah, mano Boa Tá Agora beleza Ah, não Ah, não Pô, comprei a parada aqui Opa Opa Pera Tá Eu vou ter que fazer o seguinte Cara Eu vou comprar o parapente aqui Porque Que eu preciso Né? Então Show de bola Belezinha Tá Aqui Aqui Ok Boa Tá Show Vamos Cara E é isso, véi Vamos se virar aqui Pra ganhar essa partida agora Tá Ok Matamos um Outro tá aqui fugindo Não vai conseguir fugir, não Sorry Tem outro que tá ali, ó Mano Aqui vai ser assim agora, fio Vamos apelar na parada aqui Pra gente ganhar, galera Tá Deixa eu vir aqui E bora que bora, mano Então, mano Basicamente o cara me chama de 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 Noob Porque Não, de noob não, né De hack por eu ser bom Ai, cara É engraçado demais, tá Já aconteceu isso com vocês? Comenta aí, pessoal Alguém já te chamou de hack Tipo, você joga mó bem Tá ligado? E a pessoa te chamou de hack, mano Assim, sabe Sem motivo Mano Comigo aconteceu isso no Minecraft já também, cara É muito engraçado isso, né, véi Tipo, as pessoas te julgar E nem ver você treinar Nem Sabe, tipo É muito estranho Mas tudo bem Cada um pensa o que quiser sobre mim Eu não sou Bora Vamos que vamos Eu vou tentar ganhar agora aqui Desse time verde Tá, cara Só que tem um problema Se eles me derrubarem no void Eu tô lascado Boa Não vai ter papel 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 Que papel que eu tô falando? Não vai ter parapente Que me ajude, mano Porque literalmente Eu tô ferrado Né Eu tô sem Tava com o cooldown Peraí, gente Vem aqui Aqui, aqui, aqui Beleza Nossa, sorte desse time Que colocaram Endstone Senão eu já teria Mano Quebrado há muito tempo Calma aí, gente Vem aqui Eu tô até gaguejando, cara Tô focado aqui na parada Aí vem um desgranhento Me chama de hack Bora Vamos que vai, véi Boa Beleza Matamos Show Falta levar um green E só falta ele Pra gente ganhar a partida Ele tá ali no meio Olha que bonitinho Bonitinho demais Boa E aí, mano Sove, irmão Boa Bateu a cabecinha Show de bola Mano Agora ele vai Provavelmente Tipo Como que eu vou dizer Pra vocês? Correr É isso aí Então eu vou Tentar fazer o seguinte Eu vou tentar pegar um pouco De TNT aqui Tipo esmeralda, tá ligado? Pra gente comprar Uma TNTzinha E, mano Jogar na cuca dele, véi É isso que a gente vai fazer, mano Cara E na moral, galera Baixa o calma É como eu falei pra vocês É um aplicativo muito da hora Mano Você ganha dinheiro Por usar o código meu Então Isso me ajuda demais E o empanagem aqui 11 kills Duas câmaras É, eu sou hack Eu não sou bom Eu uso hack Eu uso hack Beleza, galera Começou aqui então A partidinha de Block Man Go E, mano Basicamente Vamos que vamos Então ganhar isso aqui Cara, tipo Eu tô fazendo esse vídeo mesmo Nem eu dar bola Pra esse cara Nem nada do tipo Mas, cara É muito idiota A pessoa fazer isso, véi É muito idiota Tipo, uma pessoa Me chamar de hack Porque eu jogo bem o jogo Meu Deus Mano Vamos que vamos Vamos ganhar essa partida aqui Também de novo Tá bom Let's go Let's move Vermelho tá rushando Com tudo aqui pro meio Isso é bom Porque A gente não precisa gastar Tanto bloco Obrigado, vermelho Valeu mesmo, mano Ó, ele tem armadura de couro Opa Pera Não Boa Ok Quebrei Calma Boa Foi outro Vou morrer Nossa Que filha da mãe Minha vida não recuperou Carruna, tá ligado Então Lascou tudo Tá Pelo menos sobrou um lá Então um GGzinho Vamos que vamos Meu time nem protegeu a cama inteira ainda Cara Você tá me preocupando um pouco Mas tá tudo bem Tá Eu vou matar aquele vermelho ali Porque ele tá cheio de item, galera Ele tá muito poderoso Muito forte Então a gente tem que eliminar ele do jogo Velho Bora Ele tá inclusive AFK, mano Pra quem não viu Ontem saiu um vídeo Tipo, trolando jogadores AFK Tá ligado Foi muito engraçado Tipo, foi muito bom esse vídeo Bora Vamos que vamos então Belezinha Já conseguimos esses itens aqui Cara, comenta aí Você me acha bom Ou você me acha hack Comenta aí, mano Qual que é a sua opinião sobre mim, velho Eu jogo bem, mano Esquece, tá ligado Eu me giro bem também no jogo E quando tiver full runa Vai tacar o matar runa no maluco E é isso aí Parceiro Tá Ok Tá Tá Toda essa água pra quê, meu amigo Só pra te atrapalhar, né Boa Beleza Vamos vir aqui Tem que saber por água, amigão Não é só assim Tacar água Tá ligado? Não é só tacar água no jogo Boa Tá batendo com o stick Mas não vai dar muito certo Ele tem outro aqui, ó Mano Tipo, não adianta o cara Só jogar água aqui Ele tem que saber o jeitinho certo, né Tem que dar uma lemolência, brother Boa Já eliminamos o vermelho inteiro Falta levar só o azul agora E o win pra nós, galera Ah Ah, não tem Agora eu tenho sim Que isso Boa, fechou Achei que eu não tinha tipo gold Mas eu tinha sim Tá Ok Vamos no azul Vai ser fácil demais Porque ele só tá com lã ali Então, tipo Não vai dar dor de cabeça nenhuma pra nós Pera aí Não Maldito Tá Ok Adeus, azul Boa Ixi Pouca vida Esse aqui já vai também Pronto Eliminei dois de uma vez Ok Tem um azul aqui, ó Vindo pra cá Cara, você também vai morrer rapidão, viu, véi Esquece Não tem, não tem, não tem O que você vai fazer Ah, beleza Vamos continuar aqui Falta a gente levar, então Um azul Ah, tá Onde que ele tá agora? Ah Eu sou muito idiota Eu esqueço que tem esse item aqui Então, tipo Com esse item aqui a gente consegue Procurar o player, né, mano Tipo, eu sou muito burro Tá, ele tá aqui, ó Mão escandinho Bora A gente vai correr Ou vai usar o stickzinho do Cap Roads Boa, mas eu vou tentar não cair, véi Ele caiu, inclusive Oh, tentou me jogar Tá Olha que filho da mãe Uh Tá Bora que o negócio vai acabar A plataforma Ah, eles vão se matar ali, ó Boa Ah, ele matou, meu amigo Tá, calma aí Adios Boa Olha que filha da mãe, véi Caraca Que maluco Filha do mamãe, véi Bora Boa Ué Três cava, três de kill O hack está de volta Vamos que vamos, então, galera Vamos ganhar isso aqui, cara Mano, eu fiz um sorteio Ganhei ali uma bola de fogo Deixa eu dar um one click aqui Quinze Que delícia, cara A gente vem aqui e compra isso aqui Top demais Tá, vamos ganhar isso aqui Vamos vir aqui Aqui, 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 aqui Fechou Bora, vamos ganhar, galera A gente vai ganhar isso aqui, mano Tenho certeza que a gente vai ganhar Porque Mano, não dá Minhas habilidades hacks estão ligadas, né Como eu diria aquele hater lá Então É basicamente isso Tá, a gente vem aqui Aqui E, cara, eu tampei o nome dele na print Porque Basicamente Não tenho por que ficar Explanando quem que é a pessoa também, né Que vai Tem gente que vai lá xingar ele e tal E não é isso que a gente quer, né Pelo amor de Deus Tá, a gente vem aqui Boa Falou, amigão Demorou muito pra proteger, viu Se tivesse full madeira Você ia me dar mais trabalho, cara Mas como não tem Boa Falou, amigão Ih, caraca Tô sem cama, né, véi O que eu tô fazendo da vida Boa Matamos aqui Ah O que que eu posso comprar? Já tem full, né Então fechou Vou vir aqui, aqui, aqui Beleza E tá Vamos que vamos Vamos rushar Nas ilhas próximas A gente vai ter que ir pro vermelho E caraca, né, mano A gente tá sem cama Que ódio O banco tá upando bastante isso aqui agora, cara Então Eu consigo vir aqui E comprar Olha TNT Nossa Pio O pai adora TNT Tá Eu vou me jogar aqui, então Com o parapente Vou jogar esse TNT aqui Tá ligado, mano E Uolá Boa, fechou Ok Tem esse cara aqui do Homem de Ferro Matamos ele aqui também Falou, amigão Tem esse aqui também, cara Que é o Gabriel Falou também pra você, Gabriel Ah E tá vindo outro aqui Que o TNT Uh Traidor Eu quero TNT em mim Toma aqui Aprende a mirar Ai, meu Deus Acho que eu matei o cara do meu time Não, não matei Mas tudo bem Ah Tá Tem um vermelho ali, mano Na verdade Eu vou ter que ir pro amarelo, cara Só que o problema é que eu tô, tipo assim Com pouca vida Tá, vamos que vamos Será que eu recupero nele? Tomara, tomara Tomara, tomara Recuperei Boa, fechou Ok Vamos jogar então lá uma TNT Naquela proteção do amarelo ali, ó Hum Será que chega? Espero que sim Uou Boa, galera Perfect, bro Tá Tá, eu vou vir aqui E... Ah, não Tá, me derrubaram Eu vou fazer o seguinte, cara Não, não, não Não, não Não, não Aí lascou Aí lascou tudo Aí lascou tudo Vou ter que tacar uma taruna aqui Pera aí Lascou porque, tipo assim, cara Basicamente eu não tenho Parapente Calma Pera aí Sai, cara chato Quebrou Boa Eu fui distração Fui a cobaia Boa, deu certo ser cobaia GG, cara Eu tava tomando dano ali e tudo mais De cobaia mesmo Boa, vamos que vamos Vem aqui Vem aqui Fechou Tá, o maluco tá ali, véi O sobreviviente E aí, sobreviviente Falou, amigão Ih, o cara não tinha muita runa não Ele só tá bonitão mesmo com os itens Tá, tranquilo Falta levar um amarelo E, cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar a bola de fogo Eu vou comprar aqui também Adereço Outra é bússola Cara, na moral, mano A bússola, como eu falei pra vocês Um dos melhores itens Ah, tá aqui Eu já ia falar Pô, a bússola é o melhor itens do jogo Não dá, tipo 15 kills, duas camas É, o hack tá on, né, mano Liguei o hack aqui O hack tá muito on Dá o like